Música Enquí tanto aべu dirigí o nosso Chastro-cito em vida trape SD Namás carum-no no novo Namás carum-no no novo Namás carum-no no novo Namás carum-no no novo Namás carum.no no novo Namás carashnikanayoshilekane Namás carum-no ofun eu cheiro Eu marcharei, eu marcharei, eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei, eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, 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 eu marchare Amém! A gente tem que chegar na saúde É assim que foi a diferença Porque é uma tragédia real E quando a gente chega, bem as coisas acontecem Amém, Deus? E assim, beleza, tem tudo que é comigo